Olá, sou a Custódia Galego e dei voz à Águia em Ghost of Tsushima Director's Cut, que já está disponível para a Playstation 4 e para a Playstation 5. Não percam! Deixa-me guiar-te com terror, purgar o teu espírito da culpa. A Águia é das personagens mais fascinantes que eu já dobrei. A Águia obrigou-me a uma mistura de sentimentos e de emoções que eu não estava habituada nas outras personagens. O poder que ela tem, a capacidade de resiliência, de acreditar que ela vai conseguir fazer aquilo, a capacidade de guerreira que ela tem e, ao mesmo tempo, uma certa doçura que, se calhar, vem do facto dela ser uma personagem feminina. E isso tudo misturado foi muito bom de fazer e foi uma experiência fenomenal e que espero que continue. Pepe! Eu acho que vou começar a usar os videojogos para ver cinema, porque em termos de imagem eu achei fenomenal, é muito, muito, muito bonito e muito imaginativo. Dá a asa que nós possamos exercitar a nossa imaginação para todo o lado. É um trabalho que eu, como atriz, valorizei muito e gostei mesmo muito de ter essa experiência. Deixa-me guiar-te É mais uma personagem feminina, com poder e muito importante, que chega à grande família da Playstation. Foi uma honra ter podido participar e dar vida, dando a voz e dando também a emoção, porque através da voz é isso que vai, a uma personagem de um jogo tão importante, a uma personagem feminina como protagonista. E aí E aí E aí E aí